O pânico continua nos mercados internacionais. Nem bem a semana começava e as bolsas da Ásia já davam mostras de que segunda-feira seria de muita agitação e incerteza. Estava correto. O mercado financeiro, independente do pacote de ajuda recém-aprovado pelo governo americano, que vai injetar cerca de 850 bilhões de dólares na economia para segurar a quebradeira por lá, e os reflexos que se alastram por todo o mundo, parece que simplesmente ignorou o alívio momentâneo. Foi uma segunda-feira onde o pânico mais uma vez mostrou o quanto são débeis as salvaguardas existentes para a proteção de ativos financeiros. A Bovespa, por exemplo, teve uma das maiores quedas de todos os tempos, onde nem o mecanismo do Circuit Breaker, que paralisou as operações, quando as quedas ultrapassaram 10% e depois 15%, operou um dos piores resultados de sua história. Na Europa e Ásia, as quedas oscilaram entre 4% e 6%, sendo que na Rússia, mais uma vez, as operações foram suspensas quando atingiu o patamar dos 15% negativos. O que estará acontecendo de verdade com os mercados? Autoridades brasileiras, pressionadas e assustadas com o desempenho catastrófico das Bolsas e a alta do dólar, que chegou a fechar acima de R$ 2,20 no dia, entre os quais o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, reuniram a imprensa para realizar um pronunciamento conjunto, ao tempo em que anunciavam a disposição de colocar em prática, imediatamente, medidas de salvaguarda para a concessão de recursos financeiros no sistema, incluindo-se bancos e empresas exportadoras. Depois de nublar o entendimento do próprio presidente Lula sobre os efeitos da crise, que fez com que, em diferentes ocasiões, ele se comportasse de maneira quase autista em relação ao pandemônio global, talvez seja o tempo de falar mais claro. Quais os riscos correntes de nossas reservas atuais? Como fica a balança com a alta expressiva do dólar, a diminuição dos mercados compradores para as nossas matérias-primas e a baixa de investimentos internacionais? Qual a blindagem real do nosso sistema financeiro quando se compara a liquidez dos ativos de nossos bancos comerciais em relação aos bancos americanos e europeus? Qual será o plano B se a crise não arrefecer em curto prazo? Perguntas que merecem ser respondidas. Informações que deveriam ser passadas didaticamente, se necessário, ao presidente. Até por respeito.